Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com Red Dead Redemption 2, galera, para o terceiro episódio aí da nossa série, mano. E se você tá gostando dessa série, já vai deixando aquele seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho, mano, pra sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, beleza? Se você não assistiu os dois primeiros episódios, mano, eu vou tá deixando o link da playlist aí no topo da descrição, beleza? Então dá uma passadinha e começa lá do primeiro episódio, mano, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Demorou? Então vamos lá, rapaziada, ó. No último episódio a gente fez a missão lá do Bill, né, mano, se eu não me engano. Que a gente invadiu aquele acampamento inimigo. E nós conseguimos algumas informações lá sobre um tal de um roubo ao trem aí, né, galera? Mas não tem muitas, muitas informações, não. Agora a gente tem que tá falando com esse parceiro aqui, ó. O Person. Vamos ver se é ele mesmo. Fale com seus companheiros pressionando L2 para focar neles, selecionando as opções de interação. Beleza. Vamos cumprimentar ele. As consequências da Gênesis. Para o que? 10, 12 pessoas? Quando eu estava na naiva. Eu não gostaria de ouvir sobre o que você conseguiu na naiva, senhor Person. Nós fomos escondidos na terra por 50 dias. E você, infelizmente, sobreviveu. Quando nós fugimos de Blackwater, eu não consegui pegar as opções. Mas quando os agentes de governo estão procurando você, às vezes as pesquisas precisam ser cortas. Nós sobrevivemos. Nós sempre temos. Se precisar de ser, nós podemos comer você. Você é o feteiro. Eu enviou Lenny e Bill para procurando e eles não encontram nada. Lenny é mais gostoso de aprender do livro do procurando. Bill é um fã. Seja que essas montanhas estão cheias de jogo que querem ler, não é um perigo que eles encontram nada disso. Vamos encontrar algo. Vamos lá, Arthur. Espere um segundo. Espere um segundo. Aqui. Você vai precisar de alguma coisa para você lá. Um pedido de pedido de golfeira. Estarver vai ser preferível. Você não pode ir, Arthur. Olhe o seu cabelo. Eu não posso ficar aqui ouvindo o YouTube. Se você tiver um jogo em essas montanhas, eu vou encontrar. E você pode matar. Você precisa de restar, Charles. Você acha que isso é restar? Vem lá. Pelo jeito, a gente vai caçar, galera. Não tenho certeza, mano. Olha o pé de pano aí. De arco e flecha, mano. Aí é sacanagem. A gente vai ter que caçar de arco e flecha, galera. Para não assustar os animais, beleza? Miúdos, sortidos, salgados. Beleza. Ao cavalgar perto de um companheiro, segure ou aperte X repetidamente para igualar sua velocidade a dele. O fôlego do seu cavalo não será esgotado enquanto você estiver igualando a velocidade de um companheiro. Mano, só falta... Só faltou ser dublado, mano. Só faltou ser dublado, tá? Eu dei uma reduzida aqui, galera. Porque o cavalo estava cansado, mano. Será que a gente já encontrou algum animal? O choque na Arco e o aparelho não estava cansado. hematográfica sozinho beleza não foi eu que mudei e eles estão hoje vai entender achei que aconteceu alguma coisa não aconteceu nada não eu ainda tenho que seguir se eu não me engano a neve derreteu um pouco aqui e fique de olhos abertos para ver se tem algo se movimentando ele o vento diminuiu também não estou doido porque essa tempestade passe logo galera o cara manda a gente espera ele viu alguma coisa e vamos descer rapaziada deixa eu pegar aqui o arco e de o ano como que eu faço para pegar o arco aqui velho vamos rastrear lá a pé vamos pegar o arco aqui galera ele encontrou o rastro de algum animal entendeu e a gente vai pegar ele agora armas na cela e apertei botão errado beleza eu estou com arco parceiro relaxa tranquilo tranquilo você fará menos barulho agachado beleza esse daqui se eu não me engano galera são os rastros do bicho ó você pode usar o óleo de água para destacar a raça de animais de outras pistas aperte L3 e R3 para ativar os óleos de águia ah beleza esse bicho com certeza deve estar longe veio para cá será que ele atravessou o riacho ali o cara está vindo atrás de mim tá abaixado beleza ele passou por aqui e será que ele foi para o outro lado porque tem outro rastro lá do outro lado olha lá só que eu não sei se ele foi para lá não aqui continua o rastro será que a gente tem que deixar esse ativado ah tem que focar nos rastros né mano beleza olha o bicho ali beleza rapaziada conseguimos abater o primeiro bicho ali vamos lá caça mais um veado a gente tem que caçar mais um veado aqui galera vamos vir aqui pegar tem como pegar a gente pega a nossa flecha a gente pega o animal alguma coisa assim atrai a atenção de um animal mirar nele e selecionar para chamá-lo ele levantará a cabeça antes de fugir beleza olha ali um animal ali galera já achei outro veado mano vocês entenderam né na hora que a gente mirar nele é para a gente tipo chamar ele entendeu porque antes dele fugir ele vai olhar para a gente aí a gente vai ter mais tempo de atirar nele deixa eu vir agachado aqui por trás dessa árvore para ver se eu consigo me esconder um pouquinho porque a gente está de frente para o veado não ele está de costas beleza mano o que ele só se machucou mano agora sim mano aproxime-se de uma carcaça de veado vamos ver aqui vamos pegar a carcaça caraca a gente leva ela inteira mano aperte para sim para soviar para o seu cavalo beleza mano mano do céu a gente leva o animal inteiro velho que da hora eu tipo estou tão acostumado com o Far Cry que tipo Far Cry 4 né porque no Far Cry 5 não tem isso eu achei que ele ia cortar o animal tipo abrir rasgar o bucho do animal entendeu e tirar um pedaço de carne mano mas não velho olha que show ele leva o animal inteiro chega aí pé de pano aí o pé de pano já chegou aqui galera vamos colocar o veado aqui em cima do pé de pano vamos colocar fica quietinho pé de pano beleza agora a gente sobe no cavalo encontre com o Charles eu estou achando galera que pode eu estou suspeitando que possa vir algum predador algo do tipo assim atrás pelo cheiro eu não tenho certeza disso porque a gente foi atacado por lobos naquela hora entendeu foi no primeiro episódio foi no primeiro episódio nós fomos atacados por lobos mano eita mano a gente tem que deixar as carcaças de animais com o person eu não sei eu sabia que você estaria bem com essa mão é mais fácil quando eles não disparam nós vimos o suficiente de isso considerando como as coisas olhando alguns dias atrás talvez nossa sorte finalmente está no turno parece a mim que nós devemos colocar nosso esforço para sair de esta montaña agora em breve as pessoas ainda estão mortas galera eu estou calado assim que eu estou prestando atenção no diálogo deles aqui beleza mano eu aconselho vocês a fazer o mesmo a ler as legendas ali beleza a gente tem que ir lá e deixar essa carcaça aqui com o perso eles não querem dar comida para aquele inimigo que a gente prendeu não mano será que a gente não pode correr não é que eu não decorei o caminho galera a gente pode correr sim mano porque senão a gente vai ficar andando aqui o dia todo quer ver deixa eu marcar aqui mapa vamos vir aqui no mapa caraca é sério que a gente andou isso tudo tá de sacanagem mano cadê o cara nossa velho tá de sacanagem olha onde está o malucão e a gente está andando devagar assim beleza marcamos lá no perso e agora vamos partir no capinado mano eu não tô conseguindo correr velho não tô conseguindo passar esse cara caraca tem um urso ali galera mano tem um urso ali galera mano eu quero matar esse urso não sei se a gente vai conseguir tem um urso ali será que ele ataca o nosso cavalo se ele atacar o pé de pano aí sim eu vou ficar na revolta com ele por fora da trilha o urso assustou seu cavalo quando um predador está por perto seu cavalo fica agitado segure L3 para acalmar vamos ficar com calma fica de boa fica de boa pé de pano que aquele urso ali não vai chegar perto da gente não ou vai mano eu tô com muito medo daquele urso aparecer aqui do nada beleza aqui a gente recuperou a trilha não 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 é mas eu não eu não lugar desse lugar desses caras eu ia ficar perdido velho que se eu saísse do acampamento eu não ia saber voltar e a tempestade aqui tá mais forte velho lá pra onde a gente tava caçando a tempestade tava bem fraquinha não tinha tempestade na verdade só tinha neve aqui já tá com neve e a tempestade mano olha esses ventos aí olha essa neblina a tempestade mais 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 bom e quanto tempo você já está com esses garotos por que você não está subindo eu? não 20 anos algo assim desde que eu era um garoto 20 anos sim ele me ajudou a ler John também me ajudou a algumas outras coisas você sabe eu tenho certeza isso salvou salvou a maioria de nós é por isso nós precisamos ficar com ele através disso ele sempre nos vê certo eita bati no cavalo do cara mano eu tô indignado que a gente não chega de jeito nenhum velho a gente já tá andando demais que agonia e eu não posso culpassar dele eu tenho que andar do lado dele galera parece que ali na frente tá o acampamento mano corre pelo amor de deus Charles aí galera chegamos a gente tem que deixar tem que deixar a a carcaça entendeu dos veados aqui com com o malucão aqui ó vamos amarrar o cavalo ali peraí mano eu tenho que amarrar meu cavalo meu cavalo tá solto beleza agora sim estacionando o cavalo mano beleza agora vamos tirar o veado daqui de cima eita mano olha o cavalo mano olha isso velho o cavalo acabou de soltar uns toletes aqui galera mano do céu que parada realista vamos lá levar isso aqui pro cara eita O que é uma surpresa! Tivemos um rato de campos noitrando em uma cozinha. Isso é uma forma de cumprir um amigo velho? Eu acho que não temos falado por dias. Eu faço o máximo para evitar ele. Ele me ama realmente. É o jeito de mostrar a fé. Não, não é. Agora, chute, se perde. Vejamos mais tarde. Vejamos, você ficou bem. Charles é um perigo. Tenha uma bebida, garoto. Você ganhou. Jesus, o que é isso? Talvez de ruma, senhor. É a única coisa, a única coisa. Continua a você dizendo, Taz. É, parece que ter feito um abraço para você. Você vai restar sua mão, Charles. Vamos encontrar em alguns dias. Precisa me ajudar com a pele, Sr. Morgan? É mais fácil se fazemos juntos. Você vai conseguir a pele com você? Você sempre está com as brincadeiras, não é? Vamos! Parece que o Arthur não gosta muito desse cozinheiro aqui, não, mano. Galera, a gente vai ter que esfolar a carcaça do veado, mano. Nossa! Caraca, mano! Mano do céu! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não é muito ruim, Sr. Morgan. Sim! Sim! Nós dissemos que você era um pedaço. Você sabe que você poderia vender essas, ou vender essas, em quase qualquer cidade. Se você quiser fazer um pouco de dinheiro, claro. Agora eu estou só procurando sair desta montaña. Sim. Bem, se você encontrar alguma coisa, senhor, você trouxe para mim. Sim! Claro! Obrigado, Sr. Morgan. Caraca, mano! Depois de todos esses anos... Sim! Estamos indo para correr agora. Todo mundo tem que fazer um pouco para sobreviver. Vamos fazer um bom stew. Não precisa. Olha como que está o veado, galera. Tá louco, mano. Eles abriram o bicho, tiraram toda a pele do bicho. Você desbloqueou... Eita! Poucos dias depois. Você desbloqueou o desafio Mestre Caçador. Verifique o registro para mais informações. Tá acabando a tempestade, mano. Já acabou, na verdade. Agora só tá... O sol tá aparecendo, a neve tá derretendo. Quem diabos é Levíticos? Certo. Esse cara aí é o que a gente buscou, né? O John. Arthur. Eu acho que é hora de treinar. Você quer que eu venha? É hora de treinar. 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 Não se calhar, filho. O abigail. O joelho queria te ver, John. Você vai ver agora. O que tem que me deixar? O que tem que ter? 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 Ele deve ter um avião agora, galera. A água está concorda sobre o estômago. Ninguém é uma coisa. Por que estamos fazendo isso? O quão está botando, e podemos sair. Eu... Pensando que tivéssemos confiante. E vamos. O que queres de mim, José? Eu não quero mais pessoas que morrer, dutch. Nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Olhe o meu. Nós estamos vivos. E mesmo você. Mas nós precisamos dinheiro. Tudo o que temos é de água black. Você pensa para ir por trás? Não. É um grande magnato das ferrovias, do açúcar e do petróleo. Esse é o Levíticos. A gente vai roubar um trem, galera. Manos, para, 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 para. A gente está indo roubar um trem agora, beleza? Só que eu não vou fazer isso nesse episódio. Eu vou estar deixando para fazer isso aí no próximo episódio, beleza? Eu vou deixar esse episódio aqui resumido na caça. Então, manos, deixa o likezão aí e não percam o próximo episódio que vai estar muito foda. Como vocês podem ver, a gente está saindo para roubar um trem, mano. A gente está indo roubar um trem, galera. Então, fiquem atentos aí que logo, logo vai sair o quarto episódio aqui da série, beleza, manos? E se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixa aquele likezão. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ative o sininho para sempre que sai vídeo novo, vocês receberem as notificações. Tranquilidade, manos? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho